Eu era aquele que ninguém valorizou O improvável que ninguém acreditou Na casa de meu pai eu era o menor Cuidando de ovelhas eu estava só Mas o Senhor me viu no campo Mesmo cansado adorando E mandou me chamar ali Pois Samuel iria me ungir Quem diria que logo eu iria até o Otabolias Que logo eu seria coroado rei O menino do campo se tornou o segundo coração de Deus Logo eu cheio de transgressões tão falha e pecador Mas a misericórdia de Deus me alcançou Hoje eu estou no trono mas não me esqueci Eu era aquele que ninguém valorizou Eu era aquele que ninguém valorizou O improvável que ninguém acreditou Na casa de meu pai eu era o menor Cuidando de ovelhas eu estava só Mas o Senhor me viu no campo Mesmo cansado adorando E mandou me chamar ali Pois Samuel iria me ungir Quem diria que logo eu iria derrotar Golis Que logo eu seria coroado rei O menino do campo se tornou o segundo coração de Deus Logo eu cheio de transgressões tão falha e pecador Mas a misericórdia de Deus me alcançou Hoje eu estou no trono mas não me esqueci Que sou tão pequenino Deus perto de ti Eu tive que matar gigante Com a fundo e uma pedra na mão Eu tive que travar batalhas com o urso e o leão Mas aprendi que adorando Eu venço os inimigos meus Pois a estratégia não é minha A origem da minha força vem de Deus De Deus Quem diria que logo eu iria derrotar Golis Que logo eu seria coroado rei O menino do campo se tornou o segundo coração de Deus Logo eu cheio de transgressões tão falha e pecador Mas a misericórdia de Deus me alcançou Hoje eu estou no trono mas não me esqueci Que sou tão pequenino Deus perto de ti Mas não me esqueci Que sou tão pequenino Deus perto de ti Batalha de Deus 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 Legenda Adriana Zanotto